Pessoal, então nós vamos falar sobre a estratégia de rompimento ou negociação de fuga, o que fica mais fácil de você identificar aí, tá? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Antes da gente falar sobre a estratégia, eu preciso mostrar para você o que é uma consolidação, o que é quando o mercado começa a andar de lado. Então, basicamente, aqui a gente já tem, a gente tem o mercado andando de lado. Como assim, Eder, andando de lado? Isso aqui, ele não tem uma tendência definida. Ele faz o que? Ele faz o movimento de topo aqui em cima e de fundo aqui embaixo. Então, ele fica andando aqui lateralizado. Olha só, ele está fazendo esse movimento. Ele fica lateralizado. Isso aqui não é uma tendência, é uma lateralização. Quando ocorre o rompimento dessa lateralização, nessa vela aqui, a gente fala que o mercado está em fuga ou que houve o rompimento dessa região de consolidação, que é esse retângulo aqui que eu coloquei. Deixa eu só apagar essa linha aqui. Então, a gente identificar uma região de consolidação é o primeiro passo para você que quer operar esse tipo de estratégia, que é uma estratégia de rompimento. Dito isso, a gente vai colocar aqui no gráfico algumas ferramentas que podem auxiliar você na hora de identificar se esse movimento aqui vai ser um rompimento ou se não vai. Lembrando a você que não existe 100% de nada, tá? Estatisticamente falando, não existe 100% de nada. Aqui é uma estratégia que ela pode dar mais certo do que errado e você precisa validar e testar isso junto com o seu sistema operacional. Quando eu digo sistema operacional, eu estou falando no aspecto mais macro, né? Que é também o emocional, que é a disciplina e etc. Então, você precisa analisar isso aqui junto com a forma como você interpreta o mercado para ver se isso aqui vai fazer sentido para você ou se não vai fazer sentido para você, tá bom? Bom, vamos colocar aqui duas ferramentas técnicas para auxiliar a gente nessa tomada de decisão. Primeira ferramenta que a gente vai utilizar, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em novo indicador, vai vir em volume e vai selecionar aqui, ó, volume. E aí a gente vai deixar no financeiro mesmo e eu vou só diminuir ele aqui um pouquinho para não ficar tão grande aqui e não ocupar tanto espaço do gráfico, tá? Então, diminuir ele aqui um pouquinho. E aí a gente vai começar a analisar as barras de volume, tá? Vamos perceber que aqui, ó, olha como aqui as barras de volume são menores e ele está nessa consolidação aqui já para o metade do dia para o final, a partir das 3 horas da tarde do dia de ontem já para o final. Diminuiu bastante o volume de negociação. E aí no dia de hoje, que começa aqui, a gente já tem um volume maior do que aconteceu das 3 horas da tarde até o final do dia de ontem. E aí a gente tem aqui essas duas velas grandes, essas duas barras aqui, ó, bem grandes, bem grandes de compra, que indica que o mercado ganhou força. Lembrando a você que a gente está aqui por volta de 10 e 10, 10 e 15, que é quando o mercado à vista abre, tá? Esse gráfico é o índice futuro, que é quando o mercado à vista abre e começa a entrar volume de negócios de fato, tá? Aqui é das 9 às 10, ele andou um pouco de lado, sem muita direção. Quando deu 10 e 10, 10 e 15, as ações começaram a abrir, entrou volume de compra e aí ele fez o rompimento dessa região. Então o indicador de volume, ele é um indicador que ajuda a gente a identificar quando esse movimento pode acontecer, né? Quando essa fuga pode acontecer dessa região de consolidação. Perceba você que essa primeira vela aqui, essa primeira barra na verdade, que é aqui, ó, que é essa velinha aqui, ela já vem acima de tudo que aconteceu ontem e acima de tudo que aconteceu hoje, da abertura até aquele momento. Então indica que entrou força compradora, tá? Fazendo um exemplo prático, a gente poderia ter colocado uma compra no fechamento dessa vela por aqui, abriria aqui, a gente teria uma compra aqui, com o stop de prejuízo abaixo aqui dessa região, que seria a mínima da vela anterior, tá? E o mercado continua andando. E aí o que que acontece? A gente tem então a primeira barra aqui de volume indicando que tem uma força grande compradora, em seguida vem a segunda barra mostrando que existe mais força compradora e o movimento continua e chega até aqui em cima. Aí ele encontra uma dificuldadezinha normal, que já subiu bastante, faz uma pequena correção e pode fazer aqui um movimento ainda de tendência de alto, que é esse movimento aqui, ó. A gente tem perna de tendência, perna de corresão, perna de continuidade. Isso aqui ainda pode acontecer, tem que aguardar pra ver, tá? O outro indicador que você pode utilizar ou sozinho ou acompanhado é uma média móvel. Novo indicador, média móvel, a gente vai vir aqui em média móvel. Vou colocar aqui uma média de nove períodos exponencial. Deixa eu só mudar a cor dela aqui, hein? Colocar ela branquinha aqui e aumentar a espessura. Exponencial de nove períodos. Então, veja só, o preço aqui, ele tende a se sustentar acima da média no dia de hoje. Ela fez a abertura, ficou pra baixo, não conseguiu manter, voltou e começou a ficar pra cima aqui. A média, ela aqui, deixa eu aumentar o zoom. A média aqui, ó, ela vem ainda bem flat, bem deitada. Quando faz o fechamento dessa vela, ela já dá uma inclinada. E quando faz o fechamento dessa vela, que é a vela que a gente tem aqui como rompimento, que é esse padrão aqui, ó, que é essa barra de força de volume, que é essa velinha azul, quando fecha ela, a média de nove, ela tá bem inclinada. Então, a gente já começa a identificar que entrou força compradora e que pode vir pra fazer um rompimento, tá? Que é o que aconteceu em seguida. Fez o rompimento e o preço chegou lá em cima. Então, ele andou aí, 350 pontos, e o stop ele estaria por aqui, ó, abaixo da mínima, de 215 pontos, tá? O ideal sempre é o 2 pra 1, mas se você não conseguir identificar o 2 pra 1, o 1 pra 1 já faz bastante sentido também. Lembrando a você, tá, que é mais agora de experiência, que esse movimento ele sempre acontece, tá? Na maioria das vezes ele vai acontecer. O que que é? Rompeu, testou, pode continuar. Então, aqui, ó, olha só, aqui era uma região de resistência. Quando faz o rompimento, vira uma região de suporte. Eu fiz esse traçado dessa linha, mas vocês têm que entender e perceber que não é uma linha, não é uma faixa de preço. É uma região de preço que identifica-se como uma região de suporte, uma região de resistência, tá bom? Então, ele fez o rompimento, voltou aqui pra testar, e ele pode fazer o movimento de continuidade aí, e ir até, aproximadamente, ó, pelo nosso Fibonacci, e até o 117.432. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, a gente tem só indícios de que isso pode acontecer, tá? Bom, eu espero que você tenha compreendido, e se você tem dúvidas, não deixe de compartilhar conosco, pra que a gente possa te ajudar. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante pra você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.